O autor da proposta, deputado Francisco Oliveira, ressalta que o diabetes tornou-se a segunda doença mais comum na infância, ficando atrás somente da asma. O parlamentar acredita que o teste obrigatório de glicemia vai impedir problemas futuros para os menores. Você fazendo a prevenção e essas crianças fazendo esse teste de glicemia dos 0 aos 6 anos, você vai impedir que elas possam ter sequelas ou problema com a doença. Então isso é muito importante, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai para o plenário, com toda certeza será votado e votado que sendo, nós estaremos cobrando do poder público para que possa efetivamente fazer sua aplicabilidade, para que nós possamos evitar transtornos a essas crianças de 0 aos 6 anos. E aí, claro, consequentemente, essas pessoas terão um crescimento saudável e uma vida adulta melhor. Outros processos parlamentares também foram votados, o que institui a campanha de conscientização da síndrome de Guilain-Barré recebeu votos favoráveis por todos os integrantes da CCJ. E aí, claro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, claro.